É o DJ Eliata, ostentando o beat porra Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois vou sarrar nela nessa puta cutezão Olha só vem cá, mulher, escuta sua safada Ganha uma citada na tecadezada Nada Ganha uma citada na tecadezada Nada Ganha uma citada na tecadezada Ai droga Solda 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 a entragua Em droga É o dj Heliata os tentan pit porra Mas esse é o leal da 17 sucesso kamuleira Esse é o paulinho, o único moleque é boladão Chegou final de semana, se liga nessa parada Deu salve no Whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois vou sarrar nela nessa puta cutesão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada na tchecadezada, nada 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 Ai droga 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 Ai droga